Olá, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui o Mini System da Samsung que eu recebi agora, modelo MXJS5000, o som tem 1500 watts, digo. Então aqui na caixinha dá para ver algumas informações já. Acredito que esse Bitlighting aqui seja aquelas luzinhas que piscam na caixa enquanto toca. Não me agrada, não vou usar essa função. Pelo jeito ele tem um aplicativo para baixar no celular para poder controlar o som. Conexão para TV, duas entradas USB, equalizador, função futebol, não sei como funciona ainda e Bluetooth. Conexão Bluetooth então. Então estou mostrando primeiro a caixinha aí, não vai dar para fazer o unboxing porque a caixa é muito grande mesmo, vai ficar ruim de fazer o unboxing. Uma caixa lacradinha aí. E agora eu vou dar uma mostrada no som para vocês e vamos ver se realmente vale a pena, se realmente é tão grande quanto demonstra aí pelo tamanho da caixa. E vamos lá. Está aí o som então agora fora da caixa. As caixas de som bastante grandes aí. Não sei quantos são esses falantes, vou dar uma olhada, deve estar aí embaixo já agora no vídeo. Aqui o som. Aquelas luzes que eu falei quando estava mostrando na caixinha, na verdade elas não são das caixas de som, tá? Elas são essas luzes aqui que é possível desabilitar elas ou habilitar aí, tá bom? Então vou mostrar o som para vocês um pouquinho. Testei no volume máximo já, ele não tem nenhuma distorção. Zero de distorção mesmo. E os graves são muito bons. Só que de repente vai ficar um pouco distorcido aí no vídeo por causa do microfone da câmera. Então vou colocar aqui, vou botar no máximo de volume para vocês. Não sei se vai dar para ter alguma noção do volume, mas vamos tentar aí. E aí E aí Então ele tem também essas duas entradas USB aqui Uma das entradas permite fazer a gravação Eu acredito que seja a gravação do CD pra USB Então de repente eu faço até um vídeo depois e deixo o link aí pra vocês Pra mostrar essa funcionalidade Tô mostrando só mais um pouco aqui da aparência do som Que realmente é muito bom Eu recomendo a todos Quem tiver interesse Tem os links aí embaixo pra pesquisa de preços Só procurar aí você vai encontrar o menor preço Nesse aparelho Aqui também esqueci de comentar duas entradas pro microfone Ele tem a função karaokê Equalização que vem de fábrica E também existe uma equalização que vocês podem fazer Uma equalização do usuário mesmo Que vocês podem programar aí a equalização Da forma que eu preferi Acredito que seja isso Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí Que eu vou tentar responder o quanto antes Isso aí Quem gostou Se deu pra tirar dúvida de alguém aí Por favor Clique em curtir aí Que ajuda bastante E inscrevam-se no canal Pra poder Aproveitar mais reviews Talvez desse mesmo aparelho Celulares E outros aparelhos de som Enfim Tudo que é tipo de aparelho eu tenho aí Inscrevam-se E dê uma conferida nos vídeos Valeu E dê uma conferida nos comentários